Olá, amigos! Aqui é Artemisa Azevedo. Depois de alguns dias aí, estamos de volta com mais uma novela, né? Passamos alguns dias passando uns especiais de final de ano. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos trazer mais uma novela para vocês, aquelas antigas que vocês gostavam, né? Eu espero que vocês gostem, tá certo? Lembrando que o sono está muito legal, novela bastante antiga, né? Tive que fazer cortes, aquilo que eu já falei para vocês. Mesmo assim, eu espero que vocês gostem, tá bom? Vocês curtam bastante, deixem aí o seu like, deixem seus comentários. Vocês que gostaram, se inscrevam. Vocês que ainda não se inscreveram, não é? E digam para a gente o que vocês estão achando, tá bom? Como sempre, eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando o meu canal e estejam gostando. E que esse ano, né? Falando aí nesse novo ano, espero que esse ano seja realmente maravilhoso e de muitas coisas boas para a gente, né? Que melhore bastante, se Deus quiser. Então vamos trazer aí para vocês a novela Amazônia. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos trazer hoje o primeiro capítulo. Amazônia Rosa, Rosa, oi, Tireza, o que foi? Olha, eu passei no correio e o João me mandou entregar isso para você. É uma carta de Serra Pelada. Serra Pelada? Olha, mas não é de Divaldo não, é de Divaldo Sebastião. Ué, o que será? Rosa, pode ser um filho de Divaldo? Até logo, até logo. Então... Rosa abriu rapidamente a carta e leu. Sim, por tomar a senhora, que seu esposo, Divaldo Gomes de Lima, faleceu há sete meses no acidente. Um barranco caí e vários anos morreram. Só agora eu soube do seu endereço através do recado que eu vi pela Nacional. Fui amigo de seu marido. Ai, meu Deus! Rosa! Rosa! Mas Rosa já estava no chão. Meu Deus! E agora? Que horror, meu Deus! Que horror! Se eu sabia, Teresa, eu não sabia. Só podia ter acontecido alguma coisa para o Divaldo não mandar mais notícias. E agora, Teresa? E agora? Ai, meu Deus, não estou sem ele. É barra, Rosa. É barra. Eu sei que você está sofrendo. Mas... Mas olha, quantas obras de Deus sem ele. Eu acho que não vai ser difícil, não. Você já estava sem ele há dois anos. É claro que havia esperanças que ele voltasse. Mas sofrendo, você já estava ali há muito tempo. Fui morto. Não é que o Teresa. Eu não esperava que ele estivesse. Eu não amava o Divaldo. Ele me trouxe. Me tirou daquela vida miserável que eu vivia. É. Mas não se colocou numa primeira hora, não, Rosa. Nos primeiros anos, até que sim. Mas depois... E se ele morreu há sete meses, por que ninguém o disse antes? Eu sei que você está sofrendo, Rosa. Mas verdade é que seja dito. E de volta não estava se revelando mesmo no bom marido. Agora, minha amiga, é seguir em frente. Tendo a estrada, Rosa. Tendo a estrada como você até já vinha fazendo. E a vida de Rosa foi seguindo sofrida. E aí, hein? Você não vai me dar aquele vestido que eu pedi? Você está me fazendo gastar demais, meu filho. Preciso economizar. Porque se for daquempre de pão do rá, não vou enriquecer nunca. O que é isso, Edivaldo? Ah, não seja tão pessimista. Está certo, está certo. Vá com o tal vestido. Ah, meu amorzinho, você vai achar isso. Ih, não sei, meu amorzinho. Olha, eu tenho certeza. Você não vai se arrepender. E um dia ele descobre que você mandou uma carta dizendo para a mulher dele que estava morta. Ih, ele não vai saber nunca, Glória. Oh, porque eu não vou deixar ele voltar, sabe? Como ele vai saber se não vai voltar, minha filha? Rosinha, eu quero te apresentar ao meu primo. O Pedro. Ele chegou ontem. E vai morar aqui agora. Oi, Pedro. Oi, Rosa. A Peleira me falou muito de você, viu? Eu não gosto de sua prima. Ela me ajudou no meu caso. Ela me falou que você é viúva? É, sou. Tem um ano já. Mas você é tão nova para ser viúva? É ficar de cedo. Meu marido morreu em ser apelado. Olha, eu nem sei se eu digo que pena, porque na realidade, eu não acho que seja uma pena. Pedro. Eu estou tão sincero. Como é que você se sustenta, Rosa? Trabalho. Costuro para fora. Trabalho muito. Mas fica preciso de mim. É, a Rosa, sabe, montou um dinheiro e está pensando em abrir uma loja de doces. Faz para a festinha. E eu vou ajudar-te. Se der certo... Vai dar certo, Teresa. É claro que vai. Você sabe das coisas, né, Rosa? Tenho de saber, Pedro. Por mim, só eu de ele. Se eu não acreditar em mim, que mais vai acreditar? Você não quer família, Rosa? O que tu faz? Preciso contar com o Pedro, por exemplo. Quando eu tentei encontrá-los novamente, eu não consegui mais. Mas um dia eu de encontrá-los. Tenho sem Deus que sim. Você vai encontrá-los, Rosa. Deus sabe o que faz. Rosa e Teresa abriram a lojinha de doces. As coisas iam bem. Poxa, está dando certo. Você tem jeito para o negócio, Rosa. É necessidade de fazer a gente aprender, Pedro. Como dizia minha mãe, a necessidade faz o sapo do ar. Mas de repente, Rosinha ficou triste. O que foi? Por que você ficou triste de repente? Eu não fiz minha família. Gostaria de encontrá-los novamente. Saber como estão os pais, meus irmãos. Bom, se eram só homens, devem estar bem agora. Se não estiverem todos separados, cada um no encanto. Mas é uma vida, Rosa. Mas um dia você os encontra. Eu tenho certeza disso. Olha, uma pessoa que batalha com você, alcança tanto que quer. Demora, mas consegue. Eles estão por aí e você tem que encontrá-los. Um dia, eles ouvem os seus recados pela Nacional. Eu espero que sim, Pedro. Quem era aquele homem, Clotilde? Ah, mas que homem, Santo Deus. Aquele que estava conversando com você lá na Casa da Glória. Ah, é o primo dela, o Sebastião. Hum, ele é gente fina. É, eu sei que você gostou dele, tá? Você estava toda assanhada. Assanhada coisa nenhuma, Edivaldo. Agora, agora eu ia ser mais educada com o homem. Olha só, Edivaldo. E se eu não sou igual a você? Clotilde, Clotilde, não me tira do sério. Eu faço tudo para que a gradada e você ainda fique se fazendo de gostosa comigo. Ainda fica de paquera com eles. Ah, eu não estou de paquera com ninguém, Edivaldo. É tudo por isso da sua cabeça. Você está aprontando com Edivaldo, Clotilde. Ah, e daí? Ele é muito bobo. É cabido por aquele amor que sentia por ele, menina. Acabou, Glória. Acabou. Ah, acabou o dinheiro, né? Acabou o amor. Ah, Edivaldo é um fracassado na vida. Não consegue nada, meu Deus. Ah, você acha que eu vou ficar numa barrada sem nome? Ele é esse, você acha? Você está certa, minha filha. E olha que o Sebastião está de olho em você. E tem muito mais dinheiro, viu? Agora vê lá se eu vou ficar preso, Edivaldo, né? Ele é que mais se manca aí. Não percebe que eu não quero mais nada com ele. Rosa estava terminando de arrumar as coisas para fechar a lojinha quando Pedro chegou. Oi, Rosa. Oi, Pedro, você entra? Você já está terminando? Não tem mais ninguém por aí? Eu estou pensando, e todo mundo já está embora. Por quê? Olha, é porque eu preciso conversar com você. Eu queria que estivéssemos mais à vontade. Nós podemos conversar? É claro, sempre, eu vou terminar num minuto. Rosa terminou de arrumar a lojinha e fechou a porta. Pronto, Pedro, pode falar. Eu vim falar sobre duas coisas. O que você acha daquele feixe que estou pensando em comprar, Rosa? Ah, eu acho lindo, Pedro. Se tivesse dinheiro, eu compraria. Você ainda não fechou o negócio? Não, ainda não. Eu estava pensando em perguntar primeiro para você. Ué, por quê? Eu gostaria de saber a sua opinião. Ah, então vou para morrer. Eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Bom, então eu vou hoje mesmo fechar o negócio. E, Rosa, eu queria agora falar sobre uma outra coisa. Pode falar, Diego. Eu queria falar sobre nós dois. Nós dois? É, nós dois. Você já deve ter percebido que eu gosto de você. É claro, eu também gosto de você. Mas não é desse gostar que eu estou falando. Eu estou falando de amor. Rosa baixou a cabeça desconcertada. Você já deve ter percebido, Rosa. Eu acho que todo mundo já percebeu. Rosa, eu quero casar com você. Amazônia, novela de Artemisa Azevedo. Neste capítulo, Salete Nunes como Rosa, Carlos Moreira no papel de Edivaldo, Luiz Antônio Alves como Pedro, Valmir Almeida no papel de Clotilde, Artemisa Azevedo como Glória, Solange Cangoso no papel de Teresa, Cleida Mori no papel de Edna, na ração Maurício Fari. Trabalho técnico de Aldair Spader, Sonoclastia, Williams Mar. Produção, direção e apresentação da Artemisa Azevedo.